Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de qual Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Você só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela é o mar Ela é o mar Ela é o mar Ela é o mar